O meu nome é Helio Leal da Ganaderia Solitores e eu queria convidar a comunidade para assistir uma corrida à portuguesa que vai ser a melhor do ano na Monumental Vítor Mendes, na única praça que existe no Canadá. Não se esqueçam, 7 de Julho, por causa da Ira Testeira e do Canadá. 6 toros de 500 quilos. Não perca!